A roça que você me deu murchou, o amor que você me tinha acabou. A roça que você me deu murchou, o amor que você me tinha acabou. A roça que você me deu murchou, o amor que você me deu murchou, o amor que você me deu murchou. Porque... A roça que você me deu murchou, o amor que você me tinha acabou. A roça que você me deu murchou, o amor que você me deu murchou, o amor que você me deu murchou. A roça que você me deu murchou, o amor que você me deu murchou, o amor que você me deu murchou. A roça que você me deu murchou.